O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento agora há pouco em uma conferência. O presidente americano disse que os Estados Unidos estão preparados em caso de invasão, mas acredita na diplomacia para resolver o conflito. Biden citou a conversa que teve com Vladimir Putin sobre a importância do diálogo com outros países e que tem colocado todas as possibilidades sobre a mesa. O presidente ainda saudou o anúncio russo de que está retirando algumas tropas da região de fronteira com a Ucrânia, mas Biden salientou que ainda não verificou se isso está de fato acontecendo, mas que pretende permitir que o mundo saiba o que está acontecendo no território ucraniano. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo coupleります. É verdadeira que aSUTe ice não está ficando visível.